Ndk no Samba Music Festival 14 e a parada começa agora! É um prazer estar com vocês aí, foi do caralho. E é muito legal fazer um lance com a galera aqui. Meu, faz um lance de resposta pela cena do rock. Um papo furado, meu. Sou Teco Martins, conhecido pelo meu projeto solo, também pelo Rancore e pelo Sala Espacial. A gente vai tocar, por isso que eu cheguei, mas cheguei mais cedo, a gente vai tocar só as nove. Mas eu cheguei cedo por sorte, porque acabei vendo o show dos meninos da Ndk. Fiquei assistindo o show e falei, pô, essa banda é boa, hein cara, esses caras são bons. Um beijo pro pessoal de Jundiaí, Cidade Amada. Valeu Ndk, um beijo, até mais, tamo junto. Música 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 Isso aí, segundo a participação do Ndk, Samba Music Festival. Tô na adrenalina ainda, foi foda. A galera curtiu, casa cheia, várias bandas que eu não conheço, agora vou prestigiar a galera. E é isso aí, rock'n'roll. A cena vive mais do que nunca. Aí ó, ganhei o CD da galera do Ndk. Tô ouvindo falar bastante na internet, já conheci os caras. Música 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 Música